Desde que ganharam os corações de grande parte dos gamers durante a era de ouro do Playstation 1, os RPGs nunca mais saíram de moda, levando inclusive seus elementos de progressão a outros gêneros e ajudando-os a se tornar mais complexos e robustos. Mas se títulos como Final Fantasy VII, Chrono Cross, Legends of Dragoon e Vragant Story iniciaram essa desnastia, dá para afirmar que sua geração seguinte foi responsável por mostrar que a era dos RPGs não era passageira e que veio mesmo para ficar. E se você quer saber quais foram os melhores RPGs do Playstation 2, então confira a nossa lista de hoje. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber sempre as atualizações. E principalmente, deixa seu like. Com ele podemos atingir mais pessoas que assim como você tem interesse nesse tipo de conteúdo. Se você quer o de paraquedas, eu sou o P.G. Player 1 e você está na Paradoxal Games. Agora sem mais enrolação, vamos para o próximo P. Indica! De acordo com 11 de cada 10 sites especializados em reviews, Final Fantasy XII é o melhor RPG desenvolvido para o Playstation 2. E como nós também concordamos com essa afirmação, não poderíamos começar a lista com outro título senão este, que foi alvo de muitas polêmicas durante seu lançamento por apresentar diversas mudanças na tradicional fórmula de jogabilidade da franquia. Mas felizmente, o jogo só mostrou o quanto a Square Enix estava certo, já que o game acabou servindo como base para muitos RPGs de ação lançados depois dele. Contando a história de Van, um garoto de rua que sonha em se tornar um pirata do céu, Final Fantasy XII conta com uma das melhores tramas dentro de todos os RPGs já feitos até hoje pela indústria. O primeiro Dark Cloud já poderia figurar nessa lista como um dos melhores RPGs do Playstation 2. Porém, sua sequência direta foi extremamente feliz ao basicamente elevar a qualidade do seu antecessor em todos os sentidos, aumentando inclusive a já imensa quantidade de personagens e armas. A história do game gira em torno de Max, um jovem humilde que trabalha em uma oficina e que do nada descobre que possui um pigente capaz de viajar ao futuro. E juntamente com sua amiga Mônica, que tem o poder de viajar ao passado, ele pode ser a única esperança da humanidade para derrotar uma entidade que pretende acabar com a Terra. Quando foi lançado oficialmente lá em 2001, Final Fantasy X foi automaticamente considerado como um novo grande marco da franquia após o estrondoso sucesso de Final Fantasy VII. Só esta informação já seria suficiente para despertar muita curiosidade sobre o título e justificar sua presença na lista, mas fazemos questão de contar um pouco mais sobre ele. Final Fantasy X conta com a história de Tidus, um rapaz que é jogado mil anos no futuro por uma entidade misteriosa. Lá ele descobre que precisa proteger uma heroína chamada Yuna, a única esperança da humanidade para evitar a destruição do planeta. O caso de Amor em Tidus e Yuna podem ser apontados como um dos mais bonitos e bem construídos do universo game. Lançado originalmente para o saudoso Dreamcast, Grandia 2 não apenas foi considerado um dos melhores RPGs do console, mas também como um dos seus melhores jogos de forma geral. Então não houve surpresa alguma quando o título recebeu um super bem-vindo port para o Playstation 2 naquela época. A trama de Grandia 2 gira em torno do mercenário desbocado Raidle, que deve proteger a freira Helena e escoltá-la até a grande catedral para que um espírito maligno possa ser removido do seu corpo. O game chama atenção principalmente pelo seu sistema de combate considerado revolucionário naquele momento. A franquia Persona é conhecida mundialmente por diversos fatores, como os gráficos estilo anime, as histórias extremamente bizarras, os personagens marcantes e um sistema de combate e progressão que beira a perfeição. E claro que Persona 4 carregou tudo isso e mais um pouco dentro de si. A história do game se passa em uma pequena cidade rural no interior do Japão, que envolve conflitos psicológicos de adolescentes do ensino médio, como isolamento social, medo do novo, inveja, busca por identidade, impaciência e aceitação de quem se é. E exatamente por tratar temas delicados, a franquia é sempre envolvida por muita polêmica. Apesar de não ter tanto reconhecimento no Brasil, a franquia Dragon Quest é um verdadeiro fenômeno no Japão, o que faz com que o hype em torno de novos títulos da série sejam sempre enormes. E como não poderia deixar de ser, seu oitavo capítulo fez jus às expectativas nipônicas, mesmo não oferecendo tanto assim em termos de inovação para o gênero. O plot central de Dragon Quest VIII, Journey of the Cursed King, é bem simples. Assumimos o papel de um herói anônimo que tem como missão principal derrotar um mago que supostamente transformou o rei e sua filha em um monstro e um cavalo, respectivamente, é claro. Mas a trama vai se ramificando aos poucos e mostrando que nem tudo é o que parece ser. Se hoje a franquia Kingdom Hearts é uma das grandes referências quando o assunto envolve RPG de ação, isso se deve muito aos jogos lançados para o Playstation 2. E seu segundo título para o console foi o game definitivo para colocar a série entre as melhores do seu gênero. Kingdom Hearts 2 nos permite assumir o controle do herói Sora e seus companheiros Donald e Pateta, dando sequência à sua batalha contra a escuridão que ameaça todos os reinos e mundo existentes. Na ordem cronológica da série, os eventos do game se passam exatamente após o acontecimento de Kingdom Hearts Chain of Memories, título lançado originalmente para o Game Boy Advanced e que recebeu uma versão para o Playstation 2. Apesar de um enredo demasiadamente bizarro, que envolve a presença de um estudante do ensino médio e um mundo pós-apocalíptico lutando contra forças que controlam o tempo e o espaço, Shin Megami Tensei III Nocturne chama a atenção pelo seu sistema de combate e de recrutamento de demônios, extremamente viciante e competente. Mas mesmo com ótimos recursos técnicos e figurando com merecimento em nossa lista, o título pode afastar um pouco os jogadores mais casuais devido ao seu alto grau de complexidade, sendo provavelmente o mais complicado de se finalizar dentre todos citados por aqui. Achou que só teríamos opções single player nessa lista? Então não poderia estar mais errado. Quem procurava por um ótimo RPG para jogar ao lado de um amigo durante a era do Playstation 2, provavelmente não encontraria nada melhor do que Baldur's Gate Dark Alliance disponível no mercado. Com direito a muitos diálogos com NPCs e um tempo de gameplay extremamente longa para a média da época, Dark Alliance utilizava a fórmula Diablo de gameplay, uma boa dose de cadência para oferecer uma experiência bastante sólida e agradável aos jogadores. Uma verdadeira joia que infelizmente muita gente não chegou a conhecer nos velhos tempos. Fechando nossa lista, temos Shadow Hearts From The New World, um RPG por turnos pouquíssimo conhecido aqui no Brasil, mas quem conhece o título sabe muito bem que é mais do que justo ele aparecer por aqui. Em sua trama, assumimos o papel de Johnny Garland, um rapaz de 16 anos que curiosamente trabalha como detetive profissional. Após acordar sem memórias e descobrir que seu pai e sua irmã morreram num misterioso acidente, Johnny decide se juntar a um caçador de recompensas em sua busca por respostas, acabando no encalço de uma perigosa gangue criminosa. Esperamos que você tenha gostado do vídeo, diga nos comentários qual RPG do Playstation 2 você mais jogou e não se esqueça de conferir mais vídeos sobre tecnologia e muitos games aqui no canal. Muito obrigado a todos e até o próximo P em GK!